Olá, eu sou Débora Schauke, advogada e presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB. Neste terceiro programa da série sobre seguros, nós vamos tratar das obrigações da seguradora. Como nós vimos, o artigo 757 do Código Civil, ele dispõe acerca da principal obrigação da seguradora, qual seja, a de prestar a garantia ao segurado. Garantia de que, na ocorrência de um sinistro, a seguradora irá indenizá-lo. Mas há, além desta obrigação, outras obrigações, assim como para o segurado, e uma delas é a de observar a mais estrita boa-fé na condução da relação contratual. A seguradora, dentro deste princípio de uma atuação com boa-fé, ela deve se pautar pela transparência e pela clareza das informações prestadas. Isto tanto na fase pré-contratual de proposta, como na fase contratual propriamente dita. E como isso deve ocorrer? Evidentemente, existe a figura do corretor, que é um intermediário entre a seguradora e o segurador, que pode assessorar para o perfeito entendimento daquilo que está sendo contratado, como também existe a própria redação do clausulado da pólise. Muitas vezes os clausulados são bastante complexos, dificultando a compreensão pelo segurado. E isso não é uma boa prática. Até porque aquilo que é duvidoso é interpretado em favor do segurado, de acordo com o princípio indúbio pró-segurado. Portanto, a seguradora, ela deve observar a clareza e a transparência, porque isto beneficia não apenas ao segurado, como a ela própria. O que está coberto, o que está excluído, quais os documentos que o segurado deve encaminhar, ou os documentos preliminares, no caso de um sinistro, como ele deve agir. Isso deve ter uma clareza, como se fosse um roteiro, de modo a que o consumidor comum, o leigo, possa entender exatamente aquilo que ele está contratando. O outro dever da seguradora é o de regular e liquidar o sinistro. O que é a regulação do sinistro? Ela é um procedimento através do qual a seguradora, uma vez avisada sobre o sinistro, vai iniciar procedimentos e vistorias para apurar as causas desse sinistro, verificar quais foram as consequências em termos de prejuízo ao segurado, calcular este prejuízo e, ao final, disponibilizar a indenização. O que se espera é que essa regulação, esse procedimento, ele se dê de forma ágil e eficiente, evidentemente, de acordo com a complexidade de cada sinistro. Nós temos sinistros menos complexos, como um sinistro de automóvel, muitas vezes como uma situação de sinistro em seguro-saúde, e que demanda um tempo menor de apuração. Como há sinistros de grande vulto, por exemplo, em grandes obras de engenharia, sinistros em hidrelétricas, sinistros operacionais empresariais, e isso, evidentemente, demanda um prazo maior para a seguradora tomar a sua decisão. Portanto, vindo este processo de regulação e liquidação, a seguradora deve indenizar o segurado, é obrigação de pagamento. E, assim como a regulação, ela deve se dar também num prazo razoável, muitas vezes esse prazo vem disposto em apólice, mas, via de regra, em alguns sinistros, ele é de 30 dias. Então, é disponibilizada a indenização para que o segurado possa restabelecer a situação que tinha antes do sinistro, reparando o seu veículo ou o seu imóvel, enfim, utilizando o seguro e a indenização para o fim a que foi contratado. Por hoje é só. Muito obrigada e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto